O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Na tarde de 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, centenas de pessoas com terços nas mãos participaram na Basílica da Imaculada Conceição e no sétimo encontro dos grupos de oração do Terço do Rio de Janeiro. O terço, sem dúvida, durante um tempo na igreja, foi a oração daquelas pessoas que não tinham o conhecimento profundo da palavra, que não conseguiam ler. Então, é chamada oração dos iletrados. Porém, se tornou uma devoção tão forte, tão especial, que não é à toa que nós chamamos de rosário, porque são como que rosas no coração da Virgem. Pessoas de diversos locais da cidade foram para esse momento de louvor e adoração à Nossa Senhora. E meu pai, hoje, com 86 anos, tem Alzheimer. E ele construiu, em Minas Gerais, a capela de Nossa Senhora do Rosário. E ele era um grande devoto. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito emocionada, porque hoje ele não sabe quem ele é, mas Nossa Senhora, eu tenho certeza que ele sabe. Antes do terço, músicas e bênçãos foram realizados, assim como um pedido especial de oração em intenção à Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro, feita por Dom Antônio Augusto. A devoção à Nossa Senhora não é apenas mais uma das devoções que há na igreja, mas é depois da devoção à Eucaristia, aquela devoção que mais nos aproxima de Deus, porque ela é a porta de entrada de Deus no mundo. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta.